Rafaela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a boca, Robinho. Nem falei nada. Ah, então você também, Marcio. Não, eu não sou de falar a palavra. É, mas vale prevenir do que remediar. Mano, o Edson vai tirar umas fotos da gente. Ué, cara, puxa o Edson pelo braço aí. Desce daí, rapaz, vai cair. Pô, tá aquilo aí que eu falo aqui. Vai, Robinho, vai. Alpinista. O Raps, você já foi fora do campo, agora é tirerica do brejo, hein? Não permite, né, mano? Não, rapaz, a criptura já tá chegando no Raps também. O Raps já acabou de borra. Tô chamando o Raps de borra do geral, rapaz. Não é mole, não. Bom balão. Edson, não fala besteira aí, Edson. Bom balão bonito desse, você ficar falando que é bobalhão? Bom balão. Ah, não tem jeito de falar bobalhão. Por que? Será que bobalhão só faz? Por que? Vamos botar a bucha no ratinho? Não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Muito bonito, hein? Ah, tá no capricho o jogo de cores. Quantos metros tem? Dezoito. Dezoito metros. Turma super raça, né? Não, não é tomando copo? Não. Não, super raça. Pelo menos o Paulinho Hulk tá com uma camiseta super raça. Não tomando copo? Mudou o nome? Ah, então você sabe do morro. É mole. É mole. Agora eu só espero o balão acertar. Vou pegar um jogo bobo, hein? Ô Chico. Porra, Chico. Tá mole, Chico. Dá uma coelho, ó. Ó. O que não vai perder, ó. Eu perdi os 70. Pedro, Zacarinho. E o outro vai perder. Não tem jeito, não. Vai acordar tarde. Vai faltar luz, vai te dar mal despertador. O outro tudo em casa. Ah, a luz do Negão? Ah, o coelho dele viu, ó. Podiam rodar esse balão, hein? No caucho? Desfiou o carcete. O Mike Tyson, desce no primeiro round. Caiu? Abriu o supercílio dele. Mike Tyson entrou na p***. Ele pegou, ele apanhou o Mike Tyson? Pra caramba, não é? Apanhou 11 rounds. Hum, aí, ó. Tá rodando, ó. Tá rodando, ó. E aproveita, hein? Perdeu a luta, perdeu tudo. Perdeu. Olha o chico que ganhou. Mas foi no caucho técnico ou... No caucho técnico. O juiz parou a luta que o Tyson tava... Tava bobo no ringue, assim, ó. Tava sem reação. Ontem, com vontade de soto, tá rodando. Tá rodando, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.